Pessoal, neste vídeo vocês vão ver mais uma batalha entre hienas e os cães selvagens. A maioria das vezes eles surtam por alimentos. Um deles caça e o outro vai e rouba seus alimentos, dependendo da quantidade que eles estiverem também. Os mabeques sempre estão em maior número. Eles andam sempre em matilhas e tem um grande número de cães selvagens. Como vocês podem ver aí, eles estão em maior quantidade. E aí a hiena fica coada. É, o que é a África. É um mundo animal maravilhoso. Para quem gosta, né? É um mundo animal maravilhoso.